Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Meu nome é Daniela Veloso. O tema da aula de hoje é sobre os três tipos de rochas. Um dos últimos vídeos que eu gravei, nós falamos um pouquinho aí sobre as camadas internas do nosso planeta. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a classificação dessas rochas quanto à origem, ou seja, o processo de formação dessas rochas, como elas foram formadas e como elas são formadas, ok? Então, por exemplo, falamos nos outros vídeos sobre a estrutura desse planeta Terra. Falamos sobre a litosfera, que é a camada rochosa que envolve aí o nosso planeta, ou seja, a parte externa da Terra onde nós vivemos. Essa litosfera, ela é rochosa e essas rochas, elas têm origens diferentes da sua formação, ok? Falamos também um pouquinho lá sobre as camadas internas da Terra. Nesse momento, eu abordei com vocês aquela parte lá do manto. O que é o manto? Uma camada interna da Terra, está abaixo aí da litosfera. Esse manto, ele possui um material pastoso, chamado de magma. Esse material, ele é formado principalmente por rochas derretidas. E esse material fica ali dentro do manto. Recebe calor vindo do núcleo. Quando ele recebe esse calor vindo do núcleo continuamente, vão se formar ali correntes de convecção. O que que são essas correntes de convecção? Essas correntes de convecção é a movimentação desse magma lá no interior do manto. E essa movimentação, ela se dá pela diferença de densidade desse material. Então, quando ele está mais aquecido, ele fica mais leve e sobe. Ao subir, ele esfria, perde calor e desce. Então, devido à diferença de densidade desse material, vão se formando aí correntes de convecção. Em um dado momento, esse material, chamado de magma, que está lá no manto, ele não aguenta a pressão interna aí da região onde ele se encontra. Então, ele é liberado para a superfície terrestre. Nesse momento de liberação, né? Acontece aí a formação de um vulcão ou erupção vulcânica. Mas, às vezes, esse magma, ele se solidifica dentro da Terra. Ele não chega a ser liberado, formando aí as rochas magmáticas intrusivas que estão dentro da Terra. Mas ele pode ser liberado para fora da superfície terrestre. Quando ele é liberado para fora da superfície terrestre, nós falamos que esse material, agora, ele recebe o nome de lava. Ou, vai dar origem, né? Posteriormente, as rochas magmáticas extrusivas. Então, a presença de rochas magmáticas em um determinado local, como, por exemplo, granito, basalto, é um importante indício de que ali, no passado, teve a presença de vulcões, de erupções vulcânicas. Porque essas rochas possuem a sua origem associada à solidificação desse magma ou da lava. Então, aí, nós já temos caracterizado o primeiro tipo de rocha, que é a rocha magmática, ok? Segundo tipo de rocha, nós vamos falar sobre as rochas metamórficas. Para começar a falar sobre as rochas metamórficas, vamos entender o significado da palavra metamorfismo, metamorfose, metamórficas. Então, o significado é transformação. Então, a rocha metamórfica, ela é formada a partir de transformação de uma outra rocha. E essa outra rocha, que vai dar origem à rocha metamórfica, pode ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar. Então, pessoal, as rochas, elas são formadas a partir da constituição de outras rochas. Um exemplo disso são as rochas metamórficas. O que vai acontecer? Nós temos alguns fatores naturais que dependem das condições climáticas, como, por exemplo, a incidência solar, as chuvas, a pressão atmosférica. Todos esses fatores que incidem aí sobre as rochas com o passar do tempo, pode provocar alteração na composição química dessa rocha. E pode também, principalmente, a pressão atmosférica, alterar a posição dos minerais lá na rocha que vai ser formada uma rocha metamórfica. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma rocha sedimentar. Com o tempo, os minerais que compõem essa rocha sedimentar, eles mudam os seus aspectos físicos, eles alteram a sua posição no interior da rocha. Então, o visual torna-se diferente. Esse processo, ele é um processo muito lento, que pode demorar centenas de anos para acontecer. Porém, uma rocha sedimentar, o que aconteceu com ela? Então, principalmente devido à pressão atmosférica e o calor, os minerais que formam essa rocha mudaram de posição. Então, nós temos aí agora uma nova rocha, com novas características, principalmente características físicas diferentes daquela rocha de origem. Então, formou-se aí uma nova rocha, chamada de rocha metamórfica. Então, dá para ver a mudança. E, às vezes, até o aspecto visual da rocha é diferente. A gente vê uma sobreposição desses minerais um colorido diferente. Então, as cores também podem mudar, dependendo do tipo de mineral constituinte daquela rocha de origem. Então, a rocha metamórfica, ela é formada a partir da transformação de uma rocha pré-existente, que pode ser magmática, que pode ser sedimentar. Então, há uma mudança no aspecto visual dessa rocha, principalmente pelo deslocamento desses minerais que se dá, principalmente pela pressão atmosférica ou mesmo até pela temperatura que incide sobre essa rocha com o passar do tempo. O terceiro tipo de rocha, pessoal, é a rocha sedimentar. Então, a palavra sedimento nos fornece uma ideia de sobreposição, sedimentar. Então, a rocha sedimentar, ela pode ser formada devido à sobreposição de materiais que foram trazidos pela enchente ou até mesmo pelo vento. Então, o vento incidindo continuamente em uma rocha pode deslocar aquele material constituinte, aqueles minerais ali, para um outro lugar. E aí, vai acontecendo o quê? O depósito desses materiais em um outro lugar. Com o tempo, esses materiais vão se sobrepondo, se sobrepondo, até se formar ali uma rocha. A rocha sedimentar, ela possui uma característica que a maioria delas, a gente consegue observar isso, né? O aspecto visual dela é diferente. A gente consegue ver essa sobreposição de camadas, né? Então, a gente consegue ver, né? Que é uma rocha formada de camadas. E, muitas vezes, essas camadas têm um colorido diferente, né? Então, vai depender do mineral que foi trazido, né? Naquela época ou quando teve um enchente, né? Ou naquela erosão de uma outra rocha. Então, é uma rocha que a gente consegue ver essas camadas, que essas camadas podem ter cores diferentes, dependendo da origem desse material que a constitui. As rochas sedimentares também, pessoal, são as rochas onde nós podemos encontrar os fósseis. Por quê? Principalmente nas rochas sedimentares. Pela origem dessas rochas. Se essas rochas são formadas aí pela deposição de material, né? Então, quando esse barro veio pela enchente, ou quando o vento trouxe esse material para depósito, pode ser que nesse processo tenha vindo também, né? Algum vestígio de um ser vivo, né? Pode ser o animal que ficou impregnado na rocha, o animal que morreu, o animal que veio trazido pela enchente. Com o tempo, esse material, ele pode sofrer um processo chamado de fossilização no meio dessas camadas aí de rocha. Então, geralmente, nós vamos encontrar os fósseis nas rochas sedimentares pelo processo de formação em camadas, um processo de formação contínuo de material que vai acontecendo uma deposição, ok? Então, esses são os três tipos principais de rochas. E essas rochas, a principal diferença aqui, que nós estamos falando, é a origem. Então, possui três origens diferentes. E por possuírem três origens diferentes de rochas, elas vão ter o quê? Características também diferentes. As rochas, elas são agregados de minerais, né? Então, as rochas, elas possuem na sua constituição aí, minerais. E tem minerais diferentes, por isso que as rochas podem ter coloridos diferentes, né? Cores diferentes. Porque vai depender do mineral que a constitui. As rochas, elas são usadas para vários processos que envolvem aí o nosso dia a dia, que envolvem o processo industrial, a construção das nossas casas, né? Então, por várias funções aí, elas apresentam várias funções no nosso cotidiano. São usados aí também por pisos, são usados aí como instrumentos, né? Utilizados aí na cozinha, na produção tecnológica, na produção de automóveis, né? Então, juntando essas rochas e os seus minerais constituintes, elas têm uma importância fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí, né? Sobre os três tipos de rochas e as suas principais características. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição no nosso canal. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!